No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A corrida eleitoral mexe com os bastidores da política no Ceará. Após receber convite de diferentes partidos, o líder empresarial e primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa decidiu voltar ao PSDB. Chiquinho se filia hoje ao Ninho Tucano, ao lado do senador Tassio Gireissati e do presidente da executiva regional do PSDB, ex-senador Luiz Pontes. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O líder empresarial e primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa decidiu, após avaliar convites de vários partidos, se filiar ao PSDB para concorrer em 2022 a uma vaga na Câmara Federal. O ato de filiação acontece nesta segunda-feira, logo mais às 11 horas, no Comitê da Imprensa da Assembleia Legislativa. Chiquinho foi eleito à Câmara Federal em 1998, com 116.499 votos. Mas em 2002, mesmo com todas as condições para renovar o mandato, declinou da reeleição. Passou a se dedicar às atividades empresariais, mas nunca deixou a vida política e partidária. Chiquinho trocou o PSDB pelo DEM e, nas eleições de 2014, aceitou o convite para ocupar a primeira suplência do então candidato ao Senado, Tasso Gereissati. Em novembro do ano passado, ele chegou a assumir, por quatro meses, o mandato no Senado. A boa relação com o senador Tasso Gereissati foi determinante para a volta ao Ninho Tucano. Chiquinho se filia ao PSDB e entra na lista de pré-candidatos à Câmara Federal. E começa a trabalhar para fortalecer os quadros do partido, com vistas nas eleições de 2022. Em abril de 2023, com o encerramento do mandato do ex-senador Luiz Pontes, na presidência do PSDB, caberá a Chiquinho Feitosa comandar o Ninho Tucano no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, essa movimentação no Ninho Tucano abre a semana, que terá também outras articulações a caminho da disputa pelo governo do Estado e, ainda, na montagem das chapas à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Chiquinho Feitosa volta ao PSDB, como relatou o Sátiro Salles, depois de um longo tempo ausente do partido. Claro, era filiado ao DEM e, nessa fusão do DEM com o PSDB, Chiquinho ainda brigou para herdar o comando regional do União Brasil. Mas o novo partido ficou nas mãos do capitão Wagner. A página está virada, Chiquinho volta ao PSDB e vai ajudar o partido a montar uma chapa às eleições à Câmara Federal. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Exatamente isso, Luziano. Ou seja, há pouco mais de dez dias para o fim da janela partidária, a gente percebe claramente as movimentações cada vez mais intensas nos bastidores das siglas e com mudanças que impactam. Essa do retorno do suplente de senador Chiquinho Feitosa ao PSDB é dessas informações que impactam pelas mudanças que serão feitas e, principalmente, pela expectativa criada a partir de agora. Primeiro, Zezinho, aliás, Chiquinho, nesse primeiro momento, ele vem hoje, nesse ato da Assembleia Legislativa, é um ato de filiação. Não é, como estão divulgando inicialmente, que o Chiquinho já assume hoje o comando do PSDB. Essa transição vai ser feita pelo atual presidente, o ex-senador Luiz Pontes, lógico, dentro de um prazo em que o Luiz Pontes vai passar, inclusive, todas as articulações que vêm sendo feitas em relação às conversas e aos grupos de candidatos, de pré-candidatos a deputado estadual e federal que o partido já vem tratando. Mas, claro, a tarefa do Chiquinho Feitosa, que vai sim assumir o comando do PSDB, é muito clara. É fortalecer o partido, aumentar a presença do partido nos municípios cearenses e, principalmente, Zezinho, formar uma bancada aqui para a Assembleia Legislativa e outra para a Câmara Federal. Então, tem essa expectativa. As informações de bastidores apontam que, somente em abril de 2023, o empresário Chiquinho Feitosa deverá assumir o comando do PSDB quando fica encerrado o mandato do atual dirigente regional, ex-senador Luiz Pontes. Agora, o PSDB também já atrai outros militantes e na tentativa de fortalecer a presença na Assembleia Legislativa, Beto Almeida? É, exatamente. Porque, primeiro, sim, o PSDB vai perder os seus dois representantes na Casa Legislativa. Já perdeu um. Já perdeu um. No caso, o Nelinho já se filiou ao MDB. Falta a deputada Fernanda Pessoa e que ela está dentro desse ato em bloco que está sendo previsto para amanhã do União Brasil do Capitão Wagner. Para onde irá a Fernanda? Então, o PSDB inicialmente iria ficar sem nenhum representante. No entanto, na reunião da sexta-feira da semana passada, Luziano, Gordinho Araújo, deputado estadual, ele já acertou com o senador Tassi Reissat, que vai se filiar ao PSDB, aproveitando esse espaço da janela partidária. Então, o PSDB vai ganhar, então, o ingresso do Gordinho Araújo aqui na Assembleia Legislativa, mas não apenas isso. Porque, na realidade, pode até ser, Luziano, que esta bancada ainda aumente até um pouquinho mais. Porque com a ida, a ida de Chiquinho Feitosa para o comando aqui do diretório estadual do PSDB, por exemplo, o João Jaime, que já estava aí definido, que iria se manter no União Brasil, ele que é oriundo do DEM, que estava no DEM, mas é um aliado do Chiquinho Feitosa, e havia uma certa resistência desse bloco de 20 pré-candidatos, adeptados estaduais, que estão querendo ir para o PSDB, e havia uma resistência ao nome dele, porque achavam que ele é um nome forte, que está acima, inclusive, do percentual de votos desse grupo, que é em torno de, no máximo, 30 mil resultados. Com a ida do Chiquinho Feitosa para o PSDB, é provável que João Jaime permaneça sim no PSDB. Aliás, permaneça não, migre, saia do DEM e vá para o PSDB. Então, de repente, podemos ter essa recomposição de dois nomes na bancada estadual tucana, aqui na Assembleia Legislativa. A gente fala sobre a janela partidária, PSDB, União Brasil, e, para você entender melhor, ouvinte, internauta, há uma migração do DEM, nesse caso, do antigo DEM, o Chiquinho Feitosa está indo para o PSDB, e do PSDB, que está se esvaziando aí, com a saída de Nelinho Freitas, Nelinho, deputado estadual, da deputada estadual Fernanda Pessoa, e também do deputado federal, do deputado federal Danilo Forte, além de outros militantes que são pré-candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. E, nessa agenda, Beto Almeida, o capitão Wagner já arrasta amanhã o União Brasil com o ato de filiação, também na Assembleia Legislativa, a partir das nove horas, desses deputados que eu acabo de citar, o Danilo Forte, a deputada estadual Fernanda Pessoa, o deputado federal Vaidon Oliveira, e também outros pré-candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. O União Brasil, que, nas palavras do capitão Wagner, vai puxar uma ampla frente de oposição ao governo do Estado. Wagner está aí como o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo do Estado e tenta se contrapor, mantendo o discurso forte de oposição ao atual modelo político e administrativo do Ceará. Tem também a expectativa, claro, do deputado de Estado ao Heitor Ferrer migrar para a União Brasil. Há essa expectativa em relação, inclusive, a ele ter essa ficha de filiação amanhã, nesse evento, nesse ato em bloco que está sendo promovido pelo União Brasil. Tem também a bancada de vereadores, atualmente no PROS, que vai migrar para a União Brasil. Aí eu destaco o Sargento Reginaldo, o Inspetor Alberto, que são nomes, claro, que já estão aí na aba, como se diz, de apoio ao presidente Bolsonaro e também a candidatura de capitão Wagner ao governo do Estado. Mas o capitão Wagner disse que não deve parar por aí. Outros nomes estão sendo cotados, estão sendo analisados e que ele disse que vai continuar nessa etapa de captação de novos integrantes até o fim da janela partidária. O próprio capitão Wagner, é bom que se diga, ele deverá também fazer a formalização, vamos dizer assim, da ficha de filiação dele ao novo partido, à União Brasil. Lógico, já foi feito de forma informal, ele já ingressou, tanto é que tem o comando do partido, mas vai formalizar tudo nesse evento de amanhã. Não só esses que são os pré-candidatos, o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, é outro também que diz que vai estar presente e que vai assinar essa ficha de filiação ao novo partido. O governador Camilo Santana reúne nesta segunda-feira, pela primeira vez em 2022, o Conselho de Governadores do Ceará para fazer um balanço sobre os seus quase oito anos de mandato antes de deixar o cargo para concorrer ao Senado. A reunião começa às nove horas no Palácio da Abolição, em Fortaleza. É mais uma etapa, jornalista Beto Almeida, que faz parte do cronograma de atividades nesse último mês de mandato do governador Camilo Santana, que se prepara para o processo de desincompatibilização até o dia dois de abril e ficando assim preparado para concorrer ao Senado nas eleições de dois mil e vinte e dois. Esse Conselho de Governadores no Senado, é bom que se diga, ele foi criado há dois anos, foi criado em dois mil e vinte. O objetivo dele é auxiliar o governador, ele tem um conselho consultivo, ele emite pareceres, dá opinião sobre planejamento, sobre projetos estratégicos para o Estado do Ceará. E você disse, já na reta final agora do mandato do governador Camilo Santana, que já está aí para renunciar o mandato, para poder disputar o cargo de senador, então ele está chamando os ex-governadores para fazer esse balanço, para mostrar o que foi feito, para ouvir opiniões e vai reunir hoje um grupo de ex-governadores que tomaram rumos bem diferentes e uns estão, inclusive, na oposição. Então a gente vai ter aí, por exemplo, a presença do senador Tasso Gereissati, a gente vai ter a presença do ex-governador Lúcio Alcântara, a gente vai ter a presença de Gonzaga Mota, Ciro, Cid, Chico Aguiar, são nomes que tiveram passagem pelo governo do Estado, então essa é uma reunião, eu diria, mais simbólica. É uma reunião, inclusive, para um efeito em termos de mídia, em termos de repercussão boa, imagina-se, porque é o momento que o governador Camilo Santana, lógico, vai apresentar os feitos, o que foi realizado, o que poderia ter sido realizado e ouvir, claro, a opinião de quem já ocupou a mesma cadeira do governador Camilo Santana, que passou pelos problemas muito parecidos com o dele e que encontrou também soluções muito também parecidas para tocar o projeto do Ceará e esse estágio que nós estamos e conhecemos até agora. Jornalista Beto Almeida, e daqui a pouco no Bate-Papo Político, tem uma agenda que interessa aos profissionais da área da enfermagem. É, Luziano, porque a semana é decisiva, a Câmara Federal pode aprovar a urgência para a votação do projeto que trata do novo piso salarial. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e Mundo, ligados no Jornal. Alerta Geral. Alerta Geral.